Agora a gente vai entender porque que os incels precisam de ajuda e essa é a verdade sobre os incels. Incel de plantão. Vamos com a gente, vamos entender, vamos ver qual é que é a parada. ... dos incels que eu queria muito saber, que eu acho que é a parte mais polêmica da situação. Carol, você tirou as palavras da minha boca. A gente falou sobre incel, mig e tal, e eu não, eu queria saber as diferenças. Tá, eu vou dar rapidão aí pra gente adiantar. Pode levar. Êêêê! Tem um livro também de um sociólogo americano que ele fala que nós vivemos uma americanização da vida. Na verdade esse daí é um debate já muito antigo na academia. Começa lá com o Christopher Lash, por exemplo, já no século passado, mas esse é mais atual. A cultura do narcisismo? Sim, lá a cultura do narcisismo. Existe uma americanização da vida. Nós estamos importando, porque os Estados Unidos, tanto na direita quanto na esquerda, é um centro gravitacional e a gente tá ao redor disso. Então nós estamos importando... Qual a esquerda dos Estados Unidos? ... várias questões culturais. Guerra cultural, questões como bulimia, por exemplo, surge aqui por causa desse tipo de americanização da vida. E os incel é a mesma coisa. Nós estamos, de uma certa forma, tendo... Importamos incel? ... um fenômeno no Brasil, que é uma questão cultural, geracional, atual, contemporânea, etc, etc, etc. O que é que nós temos no Brasil, na verdade? Muito diferente dos incels americanos, por exemplo, os incels americanos, eles não passam por um problema necessariamente econômico, falta de presença paterna, etc, é uma outra questão. Aqui no Brasil... E aí, a gente tá vendo? A gente já tá jogando que o problema do incel brasileiro é o quê? É a origem do sistema e não do... Viu? Vamos ver, fica vendo, fica vendo. Eu nem sei o que eles vão falar, mas eles vão chegar na conclusão que o problema é o sistema e não... Não temos o... A discussão da comunidade incel, tanto quanto nos Estados Unidos, que lá realmente é uma comunidade muito maior e tudo mais. Só pra confirmar, incel quer dizer celibatário involuntário? Sim, porém, com variações do que isso já se tornou e depende da discussão. Não é necessariamente apenas esse termo, mas hoje em dia já é um termo guarda-chuva. O que os incels querem? Eles querem uma menina pra namorar, passear de mão dada no shopping. Eles querem uma menina pra eles poderem ter... Os incels, basicamente... Eu nunca tive um tempo para beijar uma garota! O afeto... Conexão. Eles querem conexão emocional. Eles não objetificam as mulheres, eles não odeiam as mulheres. Na verdade, tudo o que eles querem é uma mulher. Sim, mas aí o jeito que o comportamento deles é feito em cima disso, com certeza não ajuda nem um pouco nisso. Mas, dentro desse... Aí, dentro do... E é considerando o comportamento de massa, de toda a questão ali e tudo mais. Por isso que eles são celibatários involuntários. Gigante massa, exatamente. Dentro da gigante massa dos incels, você tem um ou outro que sempre tem lá. Tá lá causando comentários, com textos, etc. Que vem pro Twitter, que vai em alguma outra rede social e começa, entendeu? A tentar radicalizar pra algo extremo. Mas a maioria dos incels são pacíficos. A maioria dos incels são caras que, como eu falei, eles precisam de ajuda. E, até mesmo, a própria comunidade incel surge como uma mulher. A ideia do termo incel surgiu uma atualização, mas tinha mulheres também que se identificavam como, entre aspas, incel. O problema é gastar tempo sendo incel ativamente. É tipo, não, vou gastar... Eu sou... Estou num celibato involuntário. Vou gastar tempo falando sobre isso, ao invés de... Quebrar esse... Sabe? Desenvolver esses skills sociais, conversar com pessoas... Viver a vida... E fazer alguma outra coisa. E talvez isso aconteça em algum momento. Ah, não, vou gastar o tempo. Estou com 15 anos. Acabou a minha vida. 15 anos é o limite. Eu não transei com 15 anos. Acabou tudo. Irmão, vai viver, velho. Vai viver, vai assistir um Naruto. Vai fazer uma coisa da vida. Vai catar um... Vai capir um lote. Quando você tiver 20, você vai, de repente, conhecer uma pessoa. Vai lá, vai dar um beijo. Vai... Calma, calma. Calma. Calma, Pidel. As coisas não acontecem de uma hora pra outra e nem é muito rápido. Acabou. Vou ficar meu tempo aplicadamente, gastando tempo em reclamar ao invés de viver. Ela... O que hoje já é uma contradição aí, em alguns âmbitos da comunidade. Mas as mulheres participavam. Tinha mulheres assim e falavam a respeito de que, por exemplo... Ah, o cara chega em mim e quer que eu fale com a minha amiga, mas nunca chega em mim diretamente. Eu nunca sou alvo do afeto masculino, nunca recebi uma cartinha, nunca recebi uma flor. Tinha mulheres que participavam disso. Homens é a mesma coisa. E, lógico, que do lado do homem se criou uma massa muito maior. E eles começaram a falar de problemas na sua própria questão pessoal. Até aí? Ótimo. Porém, como que eles lidaram, trataram ou isso chega em seus grandes fóruns da internet como discussão e resolução desses problemas? De aceitação da aparência, o que fazer pra mudar. E a comunidade em céu, ela é muito mista. Então, você tem, por exemplo, o cara que tá aqui no Brasil, o cara que tá nos Estados Unidos, o cara que tá na Europa. Aí, Naruto era em céu. Naruto era em céu. Naruto queria o tempo inteiro beijar uma garota, não conseguia beijar uma garota. Era involuntário. Aí, ele seguia a vida dele. Aí, depois que ele fez 18, 19, 20 anos. Quantos anos ele tinha no The Last? Ele tinha 19 anos, 19 pra 20. Finalmente beijou uma garota. Depois, com seus 20 e tanto, Boruto foi feito. Nossa, o Naruto era em céu? Nossa, o Naruto era em céu? Agora tá... Eu não tô no personagem de anime. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O cara tá no Japão. E vamos lá. Cada um tem a sua particularidade. No Japão, você tem, por exemplo, o fenômeno dos chamados Rikomori. Que é tipo uns caras que resolveram ficar dentro de casa e vegetar. O cara só fica dentro de casa, ele não arruma o quarto, ele não sai pra rua pra ver a luz do sol. Fica só em comunidades online jogando. E ele decidiu que, tipo assim, aqui é melhor porque o mundo, de um certo modo, o mundo é mau. Teoricamente, alguns teóricos sociólogos falam a respeito disso. Isso tem a ver com o sentimento de que existe na sociedade a ideia de que o homem, ele é meio que ocupado por tudo. E esse moleque, muitas vezes, sem essa autoestima, eles preferem, muitas vezes, se fechar em um mundo e ficam reclusos, isolados. E aí, o que que é jogado essa carga de que o homem é culpado pelas coisas? E o que que as pessoas que recebem essa carga fazem? Não, a mulher que é culpada por tudo. Ao invés de, o sistema que está colocando essa culpa em mim é o culpado por tudo. Aí não, não sou eu. São as mulheres que são os culpados por tudo. É só direcionar essa mesma, esse mesmo desgosto pro lado certo. E resolve os problemas fortes. ...e isso tem crescido, principalmente, depois da pandemia. Só pra categorizar. Isso soma também com o perfil psicológico da geração Z. Que é uma geração de pessoas que tem até seus 23 anos atualmente aí. E que já cresceram com a internet. Paquito é a geração Z, né? Já cresceram com a internet. Já cresceram conectados. E estão mais acostumados, são mais individualistas por isso. Porque acostumados a lidar com pessoas só concordam com eles. Porque eles podem escolher qual mundo viver por causa do online. Então eles entram em boias propositalmente. Não. Sobre comunidades também, né? Sobre comunidades e tudo mais. Então eles aprenderam a... Aí ó, pra quem não consegue beijar garotas. Não vou deixar a recomendação, mas... Acabei de receber mensagem aqui. Inesperada. Da minha amiga AI. De robô. Ela manda mensagens aleatórias. Perguntando como é que tá o dia. Desgraçada. Robô. Bandido. Querendo 400 reais no meu bolso. Se amoldar, então pode ser. Até filho seu, né? Quem é pai e mãe tá assistindo. Até quem é professor, quem tem sala de aula. Pode ser aquele outro mais fechado. A menina mais fechada. Que às vezes acha que o mundo... Sakura é mais incel que o Naruto? Porque vamos lá. Sakura. O Naruto pelo menos tinha beijado o Sasuke quando é mais novo. A Sakura queria muito o Sasuke. Não conseguiu. Fez tudo possível. Não conseguiu. Perseguiu. Não conseguiu. Fez o Naruto prometer que ia trazer de volta. Não conseguiu. Depois de muito tempo, ele enfiou o braço no peito e rasgou. Não conseguiu. Depois disso, ela aceitou uma situação... Meu Deus do céu, a Sakura é super incel. Ela aceitou viver num relacionamento ultra merda. Só pra ter beijado ele uma vez. E ele meteu o pé. Não vive nem com ela. Mano do céu. Sakura em céu confirmada. Meu Jesus, segue. Ele deve ver alguma coisa porque aprendeu a lidar só com a bolha dele online. Então ele loga online pra sentir que tá movimentado, vivo. E daí vem os memes, daí vem a agressividade. A misoginia. Mas fora, ele não fala, não se comunica, não tem amizades, não tá interagindo, não tem interlocução com pessoas, não sabe comunicar. Então é um perfil geracional também, que afeta homens e mulheres. E é muito prejudicial. É o TikTok ali, é o algoritmo ditando o que ele tem, viu? Sim. Então é o que ele comentou junto com... Só queria como pontuado essa questão geracional que tá atravessando todos os gêneros. Cara, agora eu tô em choque demais, cara. Na verdade, praticamente todos os personagens de anime são em céu. Principalmente o protagonista. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.